Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Batista, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Olha, vocês vivem me pedindo pra fazer um encontrinho, pra trombar vocês e tudo mais Então eu vim aqui pra falar exatamente que vai rolar um, finalmente, é sério Esse final de semana vai ter a final da Liga dos Youtubers de Fifa, assim, essa liga de Youtubers que eu só apanhei Né, eu apanhei muito E tá tendo ingresso à venda, porque a gente vai jogar ao vivo a final, né, a semifinal e afinal Ao vivo mesmo, a gente vai tá lá jogando eu, o Endelira, o Mua, a Finco, o Feulas, o Draco, o Croco, o Fred Todo mundo, mano, vai tá todo mundo lá no Cinemark Então você tá perdendo a chance de ir lá trombar uma galera e bater um fifinho num telão de cinema, mano É muito insano Vocês vivem me pedindo pra eu fazer esses encontrinhos, pra eu trombar vocês E agora tá beirando aí E3, eu vou viajar e vou ficar um tempo ausente Ou seja, vai ser agora e provavelmente só na BGS, depois vai demorar muito Então, filhão, vamos se trombar Vai ser um evento tranquilão, vai ter pouca gente Apesar que os ingressos já tão acabando, vão ser várias sessões O meu ingresso tá com um precinho bem bacana O link vai tá aí no topo da descrição Não perde tempo, meu querido Vocês sempre pedem E é a hora que a gente vai, vocês não vão? Então vamos lá, cacete Vamos se trombar, vamos trocar ideia Tirar foto, jogar Fifa e dar risada Tô contando com vocês lá, mano Vai ser muito maneiro Repetindo, eu soltei o teaser e o pessoal não entendeu Mas nós estaremos lá, a gente vai jogar essa parada ao vivo, no cinema Vai ser muito louco, então eu espero muito ver vocês lá Uma oportunidade realmente muito bacana De a gente se trombar num ambiente controlado Sem aquela muvuca, sem muita gente, sem correria A gente vai poder trocar uma ideia de boa Eu provavelmente não estarei jogando a final Então eu estarei trocando ideia com vocês no cinema Mas não vai ser muito maneiro Confia no Tio Patife, clica no link no topo da descrição E eu espero que vocês deixem um rolezinho muito louco, tudo bem? Aproveitar esse vídeo e falar também de que o canal está indo muito bem Então eu queria agradecer o apoio de todos vocês Dizer que Battlegrounds não está saindo com tanta frequência Porque eu não estou jogando tanto Battlegrounds assim No Battlegrounds a cada 10 partidas que você joga 9 você passa vergonha, né? Mas todo dia está rolando aí LOLzinho, Battlegrounds Eu estou sempre gravando, produzindo conteúdo Então na hora do possível eu sei que muitos de vocês estão pedindo Mas o canal está indo muito bem O Rainbow Six está firme e forte Eu estou com um monte de handspiner para chegar Um monte de encomenda presa na alfândega Eu preciso lá pegar as encomendas E vai ter mais handspiner aqui, então fiquem tranquilos Mas é isso meus queridos Eu conto com o apoio de vocês lá no campeonatinho Eu não chegarei na final, tá? Eu provavelmente vou cair aí na primeira fase Que é na sexta que vai ter live lá no canal da Liga dos Youtubers No canal aqui do Youtube Mas eu estarei lá, tá? Eu não jogarei Eu estarei lá no dia do evento Para a gente ver quem vai ser o campeão Vai ser muito louco trombar a galera do FIFA E trombar vocês Esse recado é muito importante Que está bem em cima da hora, tá? Então se você é de São Paulo não perde a chance Beijo e tchau 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 Tchau